Música Olá, muito bom dia a você que tem do outro lado acompanhando a gente aqui na capital. Bom dia região metropolitana de Manaus, Alô, Iranduba, Manacapuru, todo mundo que está acompanhando a gente. Assistindo o programa e aguardando pelas justiças de hoje. Vamos começar o nosso programa da comunidade com notícia de polícia. Infelizmente o fim de semana foi bem agitado. Fim de semana com muita violência e na manhã de hoje também já é rescaldo, resquício do que aconteceu no fim de semana. O corpo de uma menina, uma jovem, foi encontrado, decapitado atrás de uma faculdade no bairro União, na zona centro-sul de Manaus. E as primeiras suspeitas já apontam aí que pode ser uma briga de facção criminosa. Bairro da União, na zona centro-sul da cidade, foi onde foi encontrado o corpo dessa jovem que você está acompanhando aí. As primeiras notícias da manhã de hoje é destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Supostamente ela teria saído para ir para a igreja, não se sabe ainda qual é o envolvimento dela, mas pode ter características aí de uma briga de facção criminosa. Não se sabe ainda, mas a polícia já está com as primeiras informações e a gente vai atualizar você hoje durante o programa. Hoje a gente também vai trazer que uma funcionária de um curso preparatório do Adrianópolis, dona centro-sul de Manaus, morre depois de cair no poço do elevador, no quarto andar. As primeiras investigações dão conta de que ela poderia estar bebendo com colegas de trabalho, voltou para o prédio e foi para uma área desativada. E por causa disso ela acabou caindo nesse foço aí, porque estava tentando se esconder de uma outra colega, supostamente com relacionamento amoroso com um dos colegas. E a polícia já traz as primeiras informações, mas o caso ainda está sob investigação. É destaque de polícia que a gente vai trazer. Tem também o corpo de um homem que foi encontrado amarrado a uma rede no Igarapé. Esse caso que você vai acompanhar agora aconteceu no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Foi na comunidade de São Lucas. O corpo do homem foi encontrado, ele estava com pés e mãos amarrados e ele estava enrolado numa rede. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. E na zona norte também teve corpo encontrado, infelizmente. A gente traz aí que um outro homem também foi encontrado com pés e mãos amarrados. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Olha aí, olha aí, olha aí o destaque, olha o destaque. E infelizmente a gente traz para você que está aí do outro lado um fim de semana com um saldo bem negativo, um saldo péssimo. Um saldo violento, cheio de morte. E teve também prisão, prisão em decorrência da chacina que aconteceu na última sexta-feira, onde seis pessoas foram atingidas no campo de futebol, três morreram, três seguem ainda internadas aí com quadro estável. Uma já recebeu áudio, inclusive a mulher grávida que também foi atingida. E na sexta-feira à noite, no sábado à tarde, a polícia acabou prendendo os envolvidos nesse tiroteio que teve lá na Compensa. A gente vai trazer os detalhes para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. O programa da comunidade não vive só de notícia ruim, a gente também tem o nosso quadro na minha casa agora. E hoje a gente vai lá para Manaus 2000, o Emerson Santos foi para lá fazer aquela brincadeira, entrar nas casas das pessoas, conversar com todo mundo, comer a comida delas, porque é isso que ele faz de melhor. Tem sorteio também no nosso Agora premiado, tem bolo da vovó Tereza, tem tudo isso e muito mais, você acompanha a partir de agora. Tem sorteio de ingresso, tem a sua participação pelos nossos telefones, fiquem ligados. O Agora desta segunda-feira já está no ar. São 10 horas e 45 minutos e a primeira notícia que a gente traz para você é que um outro homem foi... Traz para mim a primeira notícia aí, Ivanildo. 10 horas e 46 minutos é a menina que foi encontrada, né? O corpo de uma jovem. É isso que a gente vai trazer agora? Agora, você que está acompanhando o programa, olha, o corpo de um outro homem não foi identificado e foi encontrado na manhã de ontem, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Ele estava com os pés e mãos amarrados. E é destaque que a gente vai trazer agora para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Fiquem ligados. O homem aparentava ter entre 20 e 25 anos. O corpo estava debaixo dessa bananeira na rua Carlos Souza, no Cidade de Deus, zona norte da capital. E foi encontrado por moradores logo nas primeiras horas da manhã. Segundo informações da polícia, o jovem pode ter sido morto em outro local e jogado aqui, na rua Carlos Souza. O homem estava com as mãos e os pés amarrados e a boca amordaçada. A perícia esteve no local e constatou que o homem foi morto por agressão. Para a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas do tráfico de drogas. Foi assassinado o vulgo pequeno aqui nas Redondezas. E um dos integrantes de uma das facções falaram que não ia ficar nessa situação. Não ia ficar assim, né? Então, provavelmente, deve ter sido isso. A delegacia de homicídios vai investigar a situação mais a fundo. Os moradores disseram que o homem não era morador da área e que a falta de segurança no local é grande. A delegacia de homicídios vai investigar mais esse caso. A gente vê aí de novo, vê uma pessoa assassinada, um fim de semana extremamente trágico, e mãos e pés amarrados e foi lá na Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Não dá. A gente está vendo o mesmo número de homicídios acontecendo. Se não tiver um trabalho muito forte na Secretaria de Segurança, se não tiver um trabalho muito forte nessas investigações, para se chegar à autoria o mais rápido possível dessas pessoas que cometem esses assassinatos, e na maioria das vezes é assassinato em decorrência de acerto de contas pelo tráfico de drogas, infelizmente. É esse homem aqui, esse homem foi identificado, esse homem foi identificado pelo IML, acabamos de conversar com o Instituto Médico Legal, e o nome dele é Jurciclei da Silva. Jurciclei da Silva Cruz é o nome do homem, ele foi identificado agora pela manhã pelo IML, não se sabe ainda qual é a idade, que a produção está ao telefone falando com o Instituto Médico Legal nesse momento, e a gente está acompanhando aí mais uma morte trágica, mais uma morte que a gente acompanha por causa dessa criminalidade que a gente está enfrentando, pés e mãos amarrados. Quando a gente vê esse tipo de característica, pés e mãos amarrados, fica claro que é acerto de contas, fica claro que é ajuste de contas. Se é por causa de tráfico de drogas, se é um crime passional, não se sabe, se foi vingança, a polícia vai investigar para se chegar a essa autoria. Mas, infelizmente, é mais um saldo negativo no fim de semana que a gente traz para você que tem do outro lado, com acerto de contas. A gente vai trazer ainda um outro corpo que também foi encontrado amarrado numa rede, no Igarapé. É destaque, a gente vai trazer para você que tem do outro lado acompanhando o programa, que infelizmente foi um fim de semana muito violento, muito violento. E olha, vou trazer para você agora uma operação rápida, rapidíssima. A polícia civil rapidamente conseguiu prender os envolvidos na chacina, que acabou matando três pessoas e ferindo outras três na sexta-feira, lá na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Pelo menos umas oito pessoas foram presas e já se sabe aí que é aquela velha história de facção criminosa, organização criminosa e acerto de contas por causa de tráfico de drogas. É isso que a gente está acompanhando para você que tem do outro lado e é isso que a gente traz para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Três pessoas até o fim de semana, duas pessoas estavam internadas, estavam com quadro estável, mas estavam ainda requerendo cuidados muito extremos. A mulher que estava grávida, inclusive, acabou conseguindo ter alta no mesmo dia. E a destaque a gente traz agora para você. Acompanhe. As sete pessoas presas fazem parte de uma facção criminosa. A procura da polícia teve início na manhã de hoje. Os policiais militares encontraram suspeitos após denúncias anônimas. Ao chegar aqui, no endereço informado pelo denunciante, na travessa S do Nova Esperança, foram recebidos atiros. Depois de um intenso tiroteio, cinco bandidos foram presos. Nas paredes das casas ficaram as marcas do tiroteio. Foi feita a incursão no local. Alguns indivíduos que estavam na casa correram com arma de fogo em punho e iniciou-se uma troca de tiro. Em ato contínuo, nós conseguimos fazer a captura desses infratores. Os outros dois criminosos foram localizados no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul. Bruno Souza de Carvalho, Bruno Fiel, e Matheus Siqueira Gomes, o Cacá, um dos foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Bruno comanda o tráfico no bairro da União e é um dos líderes da facção. Cacá e Anderson Gustavo Ferreiro Godofredo participaram das execuções desta sexta-feira, na Compensa Segunda Polícia. Bruno Fiel é apontado como mandante do triplo homicídio. Ele também teria ordenado a morte de Anderson Oliveira Cifuente, de 56 anos, assassinado dentro do carro em julho deste ano, no Parque 10. Com o bando, a polícia recuperou o carro usado durante as execuções de ontem e seis armas de fogo, entre elas uma pistola da Polícia Militar do Pará. Ele disse que fez aquisição com o indivíduo que foi lá, com ela roubada, né? O grupo vai responder pelos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado e porte legal de arma de fogo. Alguns dos suspeitos também tinham mandado de prisão em aberto e foram encaminhados a unidades prisionais da capital. Sete, sete presos. Isso a gente está falando no sábado atalho, porque na sexta-feira à noite, a polícia também, em operação, acabou prendendo outras oito pessoas, também com envolvimento em tráfico de drogas, lá no beco da bomba, lá no Educando. Os oito pessoas foram presas. Suspeita-se, suspeita-se, que dentre os oito presos que foram recapturados lá, que foram levados pela polícia na operação na sexta-feira, um deles tinha um ferimento recente à bala. Não se confirmou, não se confirmou se esse um realmente tinha algum tipo de envolvimento com a chacina que tinha acontecido horas antes, horas antes, lá no campo de futebol da Contensa, na zona oeste da cidade. Uma mulher chegou a ser ferida nesse tiroteio. Ela recebeu alta no mesmo dia, graças a Deus, que o ferimento dela foi só na mão e ela não teve nenhuma outra grande complicação. Mas teve os outros dois, que um recebeu um tiro nas costas, está recebendo atendimento médico, deve ser necessário fazer lá uma fisioterapia, e o outro está com um tiro na cabeça. Prestem atenção vocês, o Edson Lucas, de 17 anos, foi quem? O Edson Lucas, de 17 anos, foi quem teve o tiro nas costas, que está, inclusive, internado. E o outro que recebeu o tiro na cabeça, lá no João Lúcio, também está num quadro estável, que é o Girlan Siqueira, de 28 anos. Os dois estão orientados, estão bem, estão conscientes, estão com um quadro estável, mas requerendo cuidados, obviamente, porque o homem está com uma bala alojada na cabeça. Prestem atenção você que está aí do outro lado. Acompanha aqui comigo, olha aqui o dia. Isso aqui foi no dia da ocorrência. Olha o campo de futebol, olha ali, olha ali o campo de futebol. Olha lá as marcas, as siglas dessa organização criminosa, que infelizmente toma conta e traz o terror, e toca o terror, e traz o pavor para a nossa cidade. No primeiro momento, as vítimas foram levadas para o SPA Joventina Dias, que é o SPA mais próximo ali. Os que morreram, ficaram, foram encaminhados para o IML, e os que receberam atendimento, depois foram reencaminhados para as especialidades dentro do nosso estado do Amazon, dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Você está acompanhando aí, infelizmente, nesse mesmo campo, no ano passado teve uma outra chacina, que morreram, eu acho que uns oito também, uns oito ou dez. Quer dizer, esse campo é o campo da morte, viu? Esse campo, antes, antes, foi no outro campo? Foi no outro campo, o Carlinhos, ah, no CDC, o Carlinhos está trazendo para mim aqui. E a gente está vendo aí que, infelizmente, campo de futebol, dependendo das características, quem tem que estar jogando lá dentro, né? Qual é o time que está ali jogando? É o campo da morte, o campo do terror. A gente está trazendo aí que esse time, esse campo, é um campo que pode ter sido usado por facção criminosa, que, infelizmente, tem facção criminosa que tem time de futebol, sim, para poder jogar futebol, para o pessoal se divertir lá, né? Quem está cometendo crime, ele comete o crime e vai jogar futebol depois, vai jogar bola depois, né? Está errado, gente. O que é isso? Não pode tomar conta desse direito da cidade. A Secretaria de Segurança Pública precisa trabalhar com muita força dessas organizações criminosas. Não dá para a gente ver esse tipo de apuração, esse tipo de saldo. Uma mulher grávida, ela foi atingida na mão, ainda bem que foi na mão. Podia ter sido pior, podia ter sido atingida pior, podia ter sido morta. Todos os três que estão lá, tem um que está com uma bala alojada na cabeça, acreditem. Está lá no João Lúcio, graças a Deus que o João Lúcio conseguiu restabelecer a saúde. Manter estável o quadro, não posso dizer que foi restabelecido. O homem está com o quadro estável, mas está com uma bala alojada na cabeça. E a gente vê que essa briga de facção criminosa atinge o cidadão, pega o indivíduo, o indivíduo fica lá à mercê de bala para um lado e bala para o outro. E nas duas abordagens da polícia, preste atenção, nas duas abordagens da polícia, tanto na abordagem da sexta-feira lá no Beco da Bomba, no Educandos, numa operação da polícia civil para poder investigar organizações criminosas, teve troca de tiros na outra operação, que a polícia acabou prendendo os envolvidos na chacina lá da Compensa, já no sábado à tarde, também teve troca de tiros, como a gente trouxe para você que está aí do outro lado. E a polícia tem que lidar, o policial militar, o policial civil, precisa lidar com armamento pesado, porque o tráfico de drogas não economiza na arma, não. O tráfico de drogas não economiza no armamento, não. O tráfico de drogas investe pesado, investe pesado nesse comando. Se não, ele perde para a polícia e ele não quer perder para a polícia. E a gente precisa ver esse saldo. Nós também não podemos perder para o tráfico de drogas. A polícia precisa cada vez mais ter suporte, precisa ter armamento, precisa ter colete à prova de balas. Dentro da validade, viaturas que possam ser blindadas, viaturas que sejam de propriedade do Estado, para que elas possam ser blindadas, para que elas possam ser equipadas, para trazer mais ainda segurança para os policiais e mais risco e perigo para quem está na rua cometendo crime. O que é isso? O que é isso? A gente vê viatura que não pode mexer na viatura que vai ser devolvida. Não pode. Nossa Secretaria de Segurança Pública precisa, junto, claro, com a inteligência dela, com os delegados, com a polícia civil, com os policiais militares que estão lá no campo de batalha de todos os dias, bolar um plano para vencer essa guerra. A guerra está instalada no Amazonas. A briga de facções criminosas está instalada no Estado do Amazonas. A gente não pode ver isso. Olha quantos presos, gente perigosa, indivíduos de alta periculosidade. Sabe o que é pior? Daqui a pouco está solto. Daqui a pouco está livre de novo, comandando o tráfico de drogas. Comandando. Ó, esse é o Bruno, infelizmente, você está acompanhando aí, ó, as imagens. Você está acompanhando as imagens aí? Esse Bruno aqui? Está vindo aqui uma informação para mim que parece que um desses presos, um desses presos aqui, já, esse aqui, esse primeiro que você está vendo aí, entrando com a camisa cinza. Diz para mim, Nilza. Conhecido como Bruno Fiel, esse aí que você está acompanhando a imagem, parece que é mandante da morte da menina que foi encontrada no bairro União. Ah, olha só que situação que a gente está acompanhando aqui. Está chegando aqui informações de que esse homem que você está acompanhando as imagens pode ter mandado matar a jovem que foi encontrada hoje cedo atrás de uma escola lá no bairro União, na zona centro-sul de Manaus. Atenção, ela foi decapitada. E é característica, toda vez que você encontra pessoas decapitadas, esse é recado do tráfico de drogas. Olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem da moça, olha a imagem da menina. Tem imagem dela viva? A gente não confirmou se era ela viva, né? Suspeita que ela seja informante. Vocês se lembram do caso do soldado Portilho que foi assassinado? Olha a mão dela aqui, ó. Olha aqui, olha aqui você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha aqui, ó. Olha o corpo da menina que foi encontrada hoje cedo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês se lembram do Sargento Portilho que foi executado com requite de crueldade, com vários traficantes ali da comunidade envolvidos na morte do Sargento Portilho? O que é que aconteceu? Como chamaram muita atenção da polícia para dentro daquela comunidade e muitos envolvidos em tráfico de drogas estavam lá escondidos na comunidade, pelo menos uns três corpos apareceram decapitados. Os três corpos, ainda naquela época do Sargento Portilho, quando a polícia ainda estava investigando os envolvidos na morte dele. Os três corpos apareceram decapitados. E corpo decapitado dentro dessas circunstâncias. Eu estou falando dentro dessa situação de aparece aqui um corpo aqui, a cabeça lá não sei aonde, dentro desse mundo, infelizmente, que algumas pessoas estão envolvidas de organizações criminosas. Esses corpos decapitados que aparecem de vez em quando por aí é recado da organização criminosa que está dizendo ou descumpriu a ordem, ou é dedo duro, X9 que eles chamam, traiu a organização criminosa e é recado que eles mandam para os outros envolvidos. É característica. Corpo degolado, corpo decapitado, é assim que funciona. E a gente está acompanhando já nesse primeiro momento a suspeita de que a menina que foi encontrada hoje cedo, atrás da universidade, ali do Zona Centro-Sul da cidade, no bairro União. Foi encontrada ontem à noite, as meninas foram hoje cedo, a meio que foi lá fazer, né? Ela foi sequestrada na saída da igreja ontem à noite, sumiu a noite toda e horas depois encontraram o corpo dela já degolado. Olha isso. E a principal suspeita é que seja esse homem que você está acompanhando e que foi preso no sábado. Agora me responde aqui. Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar porque no fim de semana nós também trouxemos revista que teve na UPP. Não foi isso que aconteceu? Na semana passada nós trouxemos uma revista que teve por causa de 15 pacotes que foram jogados sob o muro lá do IPAT, Instituto Penal Antônio Trindade. E no fim de semana nós trouxemos três mulheres que foram apreendidas com drogas nas partes íntimas. Como é que o homem vai preso sábado? Sábado à tarde. Não foi preso sábado à tarde? Como é que o homem vai preso sábado? Estava preso. E deu ordem para mandar matar a menina e decapitar a menina que foi presa no domingo à noite. Né? Sistema prisional. Nosso sistema prisional está violado. O nosso sistema prisional está violado. Ah, a Nilce ainda está me trazendo que daqueles 35 que fugiram em maio... Olha aí, daqueles 35 que fugiram em maio... O Bruno Fiel é um dos foragidos do CDPM 2. O CDPM que a gente trouxe para você. Está aí, ó. Um dos foragidos. Para você ter uma ideia... Para você aqui na 2, aqui com o Carlinhos... Para você ter uma ideia da gravidade daquelas pessoas que fugiram em maio... Olha só a natureza. A periculosidade. Né? A periculosidade desses indivíduos. Confira comigo aqui, Nilce. O Ivan está me dizendo que é esse aqui que é o foragido. O Bruno Fiel também é foragido. Esse é foragido e o Bruno também é foragido. Dois foragidos foram recapturados na tarde de sábado. Esse aqui é um foragido e o outro lá que supostamente foi quem deu a ordem para matar a moça e decapitar, degolá-la... É esse aqui. Esse aqui é o outro. Esse aqui é o outro. Alta periculosidade. Alta periculosidade. Agora me diz se não tem que mudar alguma coisa para o sistema prisional. Tem que mudar ou não tem que mudar? Tá aí, a polícia fez mais o trabalho. Polícia prendeu. Polícia civil está prendendo. Polícia está prendendo. Vai ficar preso? Vai ficar preso? Aí o que o SILAP tem que fazer? Tem que pensar numa possibilidade de dificultar a vida desses caras. Não dá. Daqui a pouco a gente vai trazer para você que está aí do outro lado... Daqui a pouco a gente vai trazer para você que está aí do outro lado... Mais informações, outras informações sobre a menina que foi sequestrada na noite de ontem. E foi encontrada degolada. Hoje de manhã. Hoje de manhã. É destaque que a gente vai trazer para você. Mas a gente vai trazer agora uma emboscada. Presta atenção. Valde-se a fazer isso aqui. Valde foi fazer Danilo. Danilo da Silva, de 29 anos. Ele estava no táxi e ele passou por uma emboscada. Foi pego nessa emboscada. E o Valde e o Adriano vai contar mais detalhes para a gente. Está pronto, Valde? Traz para mim o Valde aqui na tela. Pois é, Márcia. Fim de semana bastante violento na cidade de Manaus. Esse crime aconteceu por volta das 23 horas e 40 minutos desta sexta-feira. Aqui na rua Barroso, no bairro centro, zona sul de Manaus. De acordo com dados levantados por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária, A vítima de 29 anos, identificada como Danilo da Silva Pedrosa, estava saindo de um veículo, um táxi, aqui em frente a esta boate no centro de Manaus, quando foi surpreendido por dois homens que já chegaram, tentaram imobilizar esse rapaz e atiraram três vezes contra ele. Um dos tiros atingiu a cabeça. Esse homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foi encaminhado até o hospital Dr. João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus, onde morreu logo depois ao dar entrada naquela unidade hospitalar. De acordo com testemunhas, dentro do táxi, que estava com a placa clonada, estavam outras quatro pessoas que fugiram do local após esse crime acontecer. Segundo relatos, das pessoas que passavam aqui por essa boate, esse rapaz pode ter sido vítima de uma emboscada. Essa versão também foi confirmada pelos familiares, que disseram que esse rapaz havia recebido mensagens para o encontro com uma mulher. Inclusive, ela teria mandado a esse rapaz fotos íntimas dela. Quando chegou aqui, ele foi baleado por esses dois homens que fugiram depois de serem levados aqui por um carro que dava apoio a esse crime. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que até agora não tem pistas de quem sejam esses atiradores que mataram esse homem aqui no centro de Manaus. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Muito obrigada, Valdir Adriano. Foi uma emboscada, provavelmente foi a mulher que causou a emboscada para esse rapaz, para o Danilo, de 29 anos. A polícia vai ter agora um árduo trabalho de descobrir os motivos e por que essa mulher acabou metendo esse homem nessa enrascada que tirou a vida dele. 11 horas e 5 minutos. Presta atenção, vai ver aqui o Tony comigo. Olha, a gente vai trazer para você agora que uma tentativa frustrada de assalto a um ônibus no distrito acabou deixando parte de algumas barracas da feira que tem ali no distrito destruída. Algumas barracas foram destruídas. São 11 e 6, quem conta os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia. Por volta das 4 da manhã dessa sexta-feira, um ônibus da rota do distrito veio deixar duas pessoas aqui nas proximidades da rua Itaitê, em próximo à feira do mutirão. Aqui, Márcia, tem uma feira, não só a feira normal lá de dentro, como aqui a feira coberta aqui de fora, né? Nesse momento em que o ônibus do distrito vai deixando uma pessoa aqui na esquina da rua Itaitê, quatro homens fortemente armados entram no ônibus e tentam assaltar. Só que, Márcia, o motorista reagiu e deu a ré aqui na rua Itaitê. A gente pode ver aqui, ó, que nessa ré ele veio quebrando vários telhados aqui da feira. E a gente vai conversar agora, vamos aqui, Rudi Vanley, vamos aqui, olha aqui, a gente pode ver aqui vários telhados quebrados. Vamos conversar aqui com um dos trabalhadores aqui da rua Itaitê. Eram quatro homens fortemente armados que tentaram aí entrar no ônibus e ele veio de ré quebrando tudo, né? Tentando fugir, né? Isso, quando a gente chegou aqui pela manhã, tava tudo no chão, tudo quebrado, tudo destroçado, entendeu? Aí um vizinho aqui da área presenciou tudo e falou pra gente que foi uma tentativa de assalto, ele deixou uma pessoa nessa rua, quando foi deixar na outra rua, tentaram assaltar o ônibus. Ele com medo fugiu e acabou destruindo todas as nossas barracas. Quando você chegou, como é que tava? Tudo quebrado, tudo no chão, isso aqui tava tudo destruído, aqui quebrou em torno de umas nove barracas, entendeu? Então a gente tomou um prejuízo grande, ficou tudo no chão. E agora a gente tá aqui, ó, a merce no sol, quente, pode pegar uma chuva, um prejuízo ainda maior. Complicado, né? Aqui é perigoso mesmo, né? Muito perigoso. A gente tá a merce, cara. Você vê que hoje é o quê? É umas duas horas da tarde, não veio uma viatura aqui ainda com a gente. Não veio nenhuma autoridade, entendeu? A gente tá jogado aqui, pô. A gente não tem proteção do Estado, proteção de nada. Olha que complicado, realmente. Muito obrigado, viu? A gente vê um trabalhador aqui que tá aí ganhando pão de cada dia. Ele é um dos representantes aqui das pessoas que tem até medo de falar, Márcia, por medo, né, de represálias. Mas é isso, esse fato aconteceu. A gente sabe, a gente tá todo dia mostrando aqui na tela do programa que a segurança não tá fácil aqui, realmente, todos os dias, segundo a própria polícia, tem registros de assaltos. E olha só, a gente vê aí, né? Quatro homens fortemente armados que tentaram aí assaltar a linha do distrito. Quantas matérias nós já fizemos aqui, diversas denúncias são feitas também sobre a falta de segurança. E fica aqui o alerta, né, que eles querem, acima de tudo, a segurança aqui na Feira do Mutirão. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Desesperado o motorista, né? O motorista não aguenta mais tanta agonia pra poder passar aí, ó. Teve que derrubar, foi a barraca dos outros. Olha aí, ó. Isso é pânico, é medo. Medo de ser morto. Medo de ser retirado da família dele. Ser tirado dessa vida. Olha só o desespero. 11 horas e 9 minutos. Deixa eu trazer aqui, deixa eu trazer pra você aqui. Lembra que a gente começou o programa hoje falando sobre o corpo de uma jovem que foi encontrada em uma área de mata no bairro da União e que supostamente ela tenha sido assassinada por ordem de um dos presos de uma operação da polícia que identificou oito, sete pessoas envolvidas na chacina lá da compensa. Cadê as imagens? Olha os presos aí. Esse primeiro que você tá vendo aí é o Bruno Fiel, que é um dos foragidos do Centro de Detenção Provisória de maio. Em maio nós não tivemos 35 foragidos? Bandidos de alta periculosidade, pessoas de alta periculosidade que fugiram do Centro de Detenção Provisória. Esse barbado que você tá vendo e aquele outro com a camisa cinza. São dois envolvidos na suposta morte dessa jovem e também na chacina que aconteceu na compensa, onde três pessoas morreram e três outras pessoas estão feridas. Ficaram feridas e estão internadas. Uma recebeu alta, que é a mulher grávida, e os outros dois, um que levou um tiro nas costas e o outro que levou um tiro na cabeça, tá internado. Agora você que tá aí do outro lado, olha a história. Tem uma história aqui que eu vou contar depois que a gente mostrar pra você. A May Chapema foi lá apurar o encontro desse cadáver, dessa menina que foi degolada e foi degolada na manhã de hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje. Eu vou contar pra você uma história que a produção já trouxe aqui pra gente dessa garota. 11 horas e 10 minutos, traz a May pra mim aqui na tela. Exatamente, Márcia. Essa jovem foi encontrada, enterrada em pé e decapitada nessa área de mata, que fica por trás de uma faculdade particular, aqui no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Segundo informações da polícia, era por volta de 11 horas da noite, quando policiais da Força Tática receberam uma ligação de que essa jovem teria sido trazida à força pra essa área de mata. Os policiais imediatamente deslocaram uma equipe aqui para o local e quando chegaram aqui, eles avistaram sete elementos. Esses homens ainda trocaram tiros com a polícia, mas cinco deles conseguiu fugir. Dois deles, identificados como Carlos e Reinaldo, foram pegos por policiais da Força Tática ali debaixo daquela ponte. Eles estavam com uma enxada. Os policiais perguntaram dele onde estaria o corpo da jovem. Eles ainda tentaram negar, mas depois confessaram onde a menina estava enterrada e inclusive deram a enxada para os policiais. Os policiais adentraram a mata e foram até o local indicado pelos dois criminosos. Chegando lá, os policiais começaram a cavar. Foi quando encontraram o corpo da jovem. Como você vê nas fotos, no momento em que ela foi encontrada, ela estava sem a cabeça, com o couro cabeludo, ainda com muito sangue no local. Os policiais chamaram uma equipe do Corpo de Bombeiros para poder ajudar na remoção desse corpo. Eles disseram à polícia que essa jovem foi morta por ela ser casinheira. Casinheira é um termo usado por integrantes de facções criminosas como se fosse uma informante. Ela teria passado informações para a facção rival. O traficante aqui do bairro da União já teria chamado essa jovem para conversar e disse para ela que se ela não tivesse nada a esconder, ela não sairia do bairro. Mas depois dessa conversa com esse suposto traficante, ela fugiu do bairro. O traficante foi preso dias depois dessa conversa. Foi quando, no domingo, a jovem retornou aqui para o bairro. Foi quando, ontem, ela foi pega por esses criminosos. Para a polícia, esse crime pode ter sido um acerto de contas. Segundo a informação, ela foi morta por conta de ter entregado lá alguns membros da facção rival. E ela foi depois conduzida, já estava sendo monitorada no bairro e ela tinha saído do bairro. Quando ela retornou ao bairro, essa facção levou ela à força até a área de mata da Unip e realizaram ali o homicídio. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e continua sem identificação. Os peritos ainda vão fazer a coleta digital para tentar identificar a jovem. O caso segue em investigação pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meisha Piamo. Ela foi identificada. O nome dela é Brenda. Esse é o primeiro nome que se sabe aí, as primeiras informações que se tem da identificação desse corpo. O nome dela é Brenda. Agora, que serviço é esse, né? Que serviço... Me conte aqui, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Que serviçozinho é esse de ser... X9, né? Não é esse o nome? Casinheira. De ficar passando informação de uma facção criminosa para outra. Ela se fiava em quem? Uma jovem, deve ter o quê? Uns 20 e poucos anos? De 20 a 25 anos no máximo. Uma menina nova, envolvida em brigas de facção criminosa, como informante. E pior, pior, além dela ter consciência de qual era o trabalho que ela fazia, de saber que ela fazia esse trabalho, voltar para o bairro para ser assassinada. Foi por isso. Voltou para isso. Infelizmente, a gente vê aí mais um saldo negativo e gente morrendo por causa de facção criminosa, organização criminosa. 11 horas e 14 minutos. Na noite de sábado, o corpo de um homem não identificado até o momento foi encontrado dentro de uma rede, em um igarapé, na comunidade de São Lucas, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A gente acompanha agora. No local, ainda é possível ver a fita de isolamento da área e as roupas da vítima. O corpo estava nesse igarapé, na rua Ipiranga, no Tancredo Neves, zona leste da capital. Por conta do difícil acesso, o corpo de bombeiros foi acionado para poder fazer a remoção do corpo. Segundo informações de moradores que não quiseram gravar a entrevista, era por volta de 9 horas da noite, quando um carro ainda não identificado parou aqui na rua. Os três ocupantes desceram e jogaram o corpo do homem que estava enrolado em uma rede aqui nesse córrego. O homem estava enrolado em uma rede, com as mãos e os pés amarrados com cabos de antena parabólica e apresentava diversas perfurações de faca. Ele aparentava ter entre 35 e 40 anos. A polícia acredita que a vítima tenha sido torturada e morta em outro local. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Não se sabe ainda se tem envolvimento com o tráfico de drogas ou não, mas o que se sabe é que menos uma pessoa nesse mundo, infelizmente, pois a boa não se sabe se estava fazendo também. Porque para ser morto com várias facadas, enrolado em uma rede, ter sido desovado desse jeito, a polícia vai poder investigar, vai investigar, já está investigando, para chegar à autoria desse homicídio e a motivação. Como é importante saber a motivação do crime? É a motivação que faz com que a polícia, a inteligência da polícia, entenda o comportamento dos criminosos. É imprescindível esse entendimento, saber qual é esse comportamento dos criminosos, para que se possa fazer planos de ação para evitar os crimes, dificultar pelo menos os crimes. Infelizmente, a gente está vendo aí um mar de pessoas morrendo, com outro mar de pessoas executando homicídios o tempo todo. 11 horas e 16 minutos, vamos dar de assunto. Você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer um recadinho para você. Quem está acompanhando a gente sabe que todo dia o Valdir do Ipermeno traz aquele recado especial, um complemento alimentar, para poder melhorar sua qualidade de vida. Fala, Valdir! Alô, Márcia! Estamos de volta para falar dos resultados do Ipermeno. Você vai ouvir agora o depoimento da Dona Maria. Ela mandou o áudio pelo WhatsApp, mas ela mandou também a prova do resultado do Ipermeno. São as fotos das pernas da mãe dela, antes de tomar Ipermeno e depois de tomar Ipermeno. Veja o que ela fala neste depoimento. Estou enviando aí duas fotos da minha mãe, da situação que era a perna dela. Há duas semanas atrás, minha mãe é hipertensa, tem problema de colesterol, é diabética. Esse problema de inchaça se deu principalmente pela diabetes. E então eu senti mesmo a eficácia do produto. É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Tome uma atitude agora. Compre o Ipermeno. Não é mais um remédio. É um complemento alimentar que faz falta no café, no almoço e no jantar. Ele desentope as veias e artérias, melhorando a circulação. E olha, os 30 primeiros que ligarem agora vão ter desconto comprando o kit Ipermeno. Veja o telefone em sua tela e faça o seu pedido e receba em casa. Novo telefone do Ipermeno. 9-9400-0058. Obrigada, Valdir. São 11 horas e 18 minutos. Quer prêmio? Quem tá em casa e tá querendo um bolo pra comer? Quem em casa quer o bolo pra comer hoje? Tá aqui o bolo toalha felpuda, que é o bolo da vovó Tereza. Pra você ganhar é muito fácil. 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus tá aqui e ainda tem ingressos também hoje, viu? Tem um monte de ingressos aqui, ó. Tem o Cidemark, tem o Centerplex. Fica ligado que daqui a pouco a gente faz o sorteio. Você que tá aí do outro lado, não sai daí não. A gente vai pro rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta.